Ai, minha nossa... Opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal! Dá uma olhada nisso, cara! Olha isso, olha isso! Opa, 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 opa... Opa, 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 opa... Opa, 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 opa... Opa, 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 opa... Opa, 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 opa... Opa, opa, opa... Opa, opa... Opa, 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 Fala, pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas vai ser mais uma madrugada aqui, com memórias. História sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui. Eu acredito próximo ao local, não tenho... Tenho mais ou menos a orientação de chegar até o lugar, certo? Onde algumas pessoas construíram ali, e disseram ter visto algo muito diferente. Eu não sei se isso pode ser um corpo seco, ou se eles viram algum vulto, ou algo do tipo, certo? Mas eu vou estar indo até o local, nesse momento, certo? Que fica aqui, descendo essas árvores, passando ao lado da represa, pelo que eu sei, dentro de uma mata, correto? Eu vou estar encontrando esse local, porque eu ainda não sei perfeitamente onde que é. E assim que eu encontrar esse local e saber o caminho certinho, eu espero o período da noite, para estar tentando entrar em comunicação e tentando algo aqui no local, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Fico imaginando isso aqui, opa, parece que tem uma coisa branca ali no chão, mas enfim. E olha aqui pessoal, parece que tem uns banquinhos aqui, algo assim que foi abandonado, certo? Deixa eu ver se essa câmera aqui, pessoal, está pegando legal para vocês aí, acredito que esteja clareando. Para ficar esperto é um bicho peçonhento, hein? Nem cobra e tudo mais. Olha, existe um... Olha aí, uns banquinhos, uns altares, eu não sei o que é isso, se foi um dia para o pessoal curtir e se divertir aqui no local. Estou vendo que ali tem muita lama. E aqui, olha... Cara, eu não queria estar entrando por essa... Olha aí, umas garrafas aqui no local, certo? Bastante garrafas aqui. E isso aqui, olha... Olha isso, como se fosse algo, tem uns negócios ali esquisitos, hein? Umas coisas estranhas ali. Altas aqui. Cara, os pernilongos vão me atacar, hein, pessoal? Já estão me pegando legal aqui porque é uma mata. Que coisa, vacilei em não ter. Vindo de blusa aqui, está muito quente. E eu não pensei aqui nos pernilongos. Cara, você é louco? Parece um pântano aqui, olha. Olha isso, olha. Como se fosse um pântano. Essas folhas cabuflam demais os animais, viu, pessoal? Olha aqui, olha. É uma mina que desce. Aparentando ser um pântano aqui no local. Cara, bacana, hein? Lugar obscuro, com certeza. Cara, se durante o dia eu já estou tendo esse sentimento, pessoal, são pedras que existem aqui no local. Vocês viram ali? Mesas, olha aqui, olha. Para vocês verem. Certo? São mesas ali. Certo? Com certeza eu vou estar... Eu não sei se eu... A distância que eu estou aí desse local. Certo? É uma represa enorme. Uma represa enorme aqui no lugar. E pelo que eu entendo da informação, esse lugar que construíram ali, que passaram a noite e acabaram se confrontando com essas coisas, fica lá naquela mata. Enfim. Vamos ver como é que vai ser, hein, pessoal? Porque, olha... Mesmo durante o dia aí, os pernilongos já atacaram. Aliás, eles atacam mesmo. Deixa eu ver o melhor caminho aqui para me seguir. Eu acredito que seja aqui, olha. Ou lá por cima. Não tenho certeza. Pode ser que seja aqui. Deixa eu conferir aqui, pessoal. Porque aparenta ter um caminho ali mais alto, olha. Vocês estão vendo? Seria bom para a gente estar... E aqui talvez seja mais próximo. A represa com muita... Muito mato. Acaba afundando. Então nós vamos por aqui, olha. Rapaz. Opa. Bom, não passei um repelente. Passei nada. Vou acabar sofrendo aqui com um pernilongo esse tipo de bicho aqui, hein. E eu vou ser sincero para vocês, cara. Vamos ver como é que está esse caminho aqui. Parece que está limpo a princípio. Não, o mato não está alto. Aonde... Venha depois a noite aqui ser complicado de estar passando aqui nesse lugar. Certo? E se confrontando aqui com qualquer tipo de animal aqui nesse lugar. Tchau. 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 Ribanceira enorme, certo? Então vocês têm noção do que é aqui. É óbvio que também existe assoriação, mas tem muita... Cara, tem uns peixes pulando lá do outro lado, hein? Bom, estou me aproximando aqui, tá pessoal, da mata, correto? Não tenho noção de onde seja, se é distante, se tem que cortar muito, se não tem, enfim. O que acontece é o seguinte também, tá pessoal? A gente vai estar entrando nessa mata, certo? É um capão, como se diz, né? E se for mais para lá, eu tenho certeza, aquele lugar lá, por exemplo, ali com certeza já está bem escuro. Porque dentro desses lugares, com as árvores, fica escuro. Isso aqui é um ladrão, construído para represa. Com certeza a água já não está mais chegando aqui nesse ponto. Mais banquinhos de tijolo. Existe um... Talvez um caminho, mas aqui deve ser para represa, ou talvez algum desses aqui. Seja para o local, talvez aqui por cima. Vamos pegar o mais limpo, tá pessoal? Pegar o caminho mais limpo aqui. Opa, estou vendo algo lá, hein? Talvez seja ali, ó. Deixa eu ver como é que está ficando aqui a filmagem nessa câmera. Ah, tá claro. Cara, existe um buraco bem grande aqui. Às vezes a câmera não dá para vocês notarem isso. Então eu vou explicando. Para que vocês entendam. Quero mostrar para vocês que tem mais banquinho aqui, tá pessoal? E olha aí, ó. Olha lá. Dá para ver ali o que foi construído ali, certo? Aqui aparenta também coisas de tijolo, mesas. Olha aí. Acredito que seria um forno aqui, tá pessoal? Aqui, ó. Acredito que deve ser um forno. Cara, o que é isso? Está dando uma volta aqui. Aqui. Bom, por si aqui o local já é... Cara, os perinômicos vão atacando, hein? Sem dó. Olha isso. Cara, eu não consegui entender muito bem isso aqui. Certo? Porque é uma grade. É uma grade forte de ferro. Como se fosse uma cadeia. Tem um usopor que eu estou vendo ali. Eu não acredito que as pessoas dormiam aqui, se trancavam aqui. Como se fosse uma jaula. Será que foi algum animal preso aqui? Opa. Cara, eu vou mostrar para vocês. Tem muito... É... Jou bravo aqui, ó. Não é legal. Infelizmente... Isso aqui, cara, os perinômicos vêm atacando demais, hein pessoal? Infelizmente isso aqui é uma pitaia. Um monte de... São frutas que saem pitaias. É pitaias. E isso camuflou aqui o local. Vamos ver se à noite eu entro aí. No período da noite. Mas pelo menos eu cheguei até o local. Realmente ali é uma churrasqueira. Olha aí. Olha lá. E o pessoal passou a noite aqui, certo? Dizendo que viram isso. E foi essa informação que eu tive aqui do local. Pessoal, os pernilongos atacam bastante. Foi essa informação que eu tive aqui do local. Certo? É isso. Agora é esperar o período da noite. Para estar dando continuidade aqui. No lugar. Vou voltar lá. Aquela parte da represa lá, pessoal. Porque é uma parte aberta. Porque ficar dentro da mata aqui vai ser impossível. Eles estão... Opa! Eles estão me corroendo aqui. Me... Eu ando. E não é legal. Certo? Então é isso. Fazer o retorno. Esperar num lugar mais aberto ali. Porque aqui não dá para aguentar esses pernilongos não. Consegui estar chegando no local. Conhecendo o lugar. E agora me afastando aqui. Para ficar num lugar aberto. Porque senão o pernilongo pega mesmo, hein, pessoal? Tá? Não é legal. E prestar muita atenção no chão. Porque cobras ficam escondidas debaixo dessas folhas. Só esperando. A alimentação dela está passando. Ah! Isso é louco. É isso. Até a noite. Bom, pessoal. Esperei aqui. É o seguinte. Tem muito pernilongo no local. Eu vou fazer um retorno aqui com certeza. Só que daí eu já venho mais à madrugada para estar... Certo? Enfim. Vim num lugar mais aberto. Mesmo assim, a árvore para todo lado. Barulho também aqui. Constante. Muitos bichos. Certo? Então o que acontece? Vocês estão vendo que tem ainda o céu claro lá de fundo. Com certeza a mata já está escura. Certo? Vou estar usando o farolete aqui. Vou me aproximar lá do local. Tentar usar aqui um K2. Sei lá. Ver o que eu consigo. E depois eu faço um retorno aqui, pessoal. Só que daí eu venho de blusa aqui. E um repelente. Sei lá. Porque é muito pernilongo. Os braços já estão tudo encaroçados aqui. Ok? Espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Espero que a câmera pegue algo para vocês aí, tá pessoal? E eu espero conseguir algo para vocês. Bom, não estou longe do local. Mas o que eu escutei foi bastante estralos aqui no lugar. Também não voltei aqui. Porque só ali onde eu estava ali, que era mais aberto, não dava sossego. O que é isso aqui me chamou a atenção? O que é isso aqui me chamou a atenção? Diferente a madeira. O problema de se aproximar das árvores assim é você não ter uma visão ampla e certeira sobre o que pode. Opa! Rapaz! Olha aqui, ó. Olha, eu falo para vocês. O galho simplesmente bateu na perna. Eu falo, cara. Esses animais se camufam, cara. É difícil ver. Eu não sei que estiver na reta mesmo assim, mas... Não é legal. Bom, eu acho que não... Opa, o que é isso? Olha, olha, olha. Olha, tem alguma coisa ali, ó. Tem algo ali. Vocês viram isso, pessoal? Vocês viram? Vocês viram isso aqui, ó? Vocês viram o jeito que mexeu ali? Cara, já me arrepiou aqui, ó. Tem alguma coisa aqui. Opa! Escuta. Pessoal, eu acredito que a câmera pegou, certo? Olha aqui. Olha o jeito que me arrepiou aqui, ó. Olha aqui, ó. O jeito que enrugou. Certo? Opa! Mexeu, mexeu. Mexeu ali, ó. Mexeu. Olha aqui, pessoal. O jeito que eu estou enrugado, ó. Olha aqui, ó. Cara, tem algo próximo a mim aqui. Eu não acredito ser um animal aqui, porque senão eu teria visto. Certo? Mas mexeu aqui, ó. Rapaz, já está tropeçando até. Quando é a primeira vez assim, ó. Existe sempre uma comunicação forte no local. Que é de reconhecimento do que há aqui com a minha luz. Não estou falando luz de farolete não, hein, pessoal. O lugar está ali, ó. Mas antes eu vou vir aqui. Próximo. Ah, essa mesinha. Opa, 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 opa. Opa, escutei para cá, ó. Aqui não fui eu pisando em galho não, hein. Dá para sair. Eu acredito que dê para entrar por aqui, ó. Não sei se eu faço o mesmo caminho. Ou eu faço esse outro caminho aqui. Eu vou só me aproximar aqui, então, tá, pessoal? Aí eu retorno aqui para fazer o mesmo caminho. Cara, tem um cheiro diferenciado de mato aqui, ó. Uma coisa diferenciada, hein. Cara, os perilongos vão atacando aqui na minha cabeça. Bom, já estou aqui. É aqui mesmo. Não vou lá por cima não. Vai ser por aqui mesmo. Certo? Vocês me desculpem se eu tenho que olhar muito para o chão aqui, tá, pessoal? Porque é perigoso. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? É soprando aqui, cara. Não tem como estar batendo toda hora nos perilongos. Se comunique comigo que há aqui no local. Não está entrando aí sim, tá, pessoal? Se aquela portinha... Opa, 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 opa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Ao lado, ó. Pode ser que seja o início de algum tipo de comunicação. Certo? Eu vou ir repetindo. Eu vou estar entrando lá assim, certo? No local ali, ó. Só que antes eu vou dar uma descida aqui, ó. Às vezes pode ter coisas por aqui. Algo que alguém fez. Ou qualquer tipo de coisa que vá mostrar aqui o local. O que eu consigo? É uma mata contínua aqui, ó. Eu vou chegar até essa árvore aqui. Que vai ser o limite. E depois... Opa, 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 opa. Cara, que sentimento horrível aqui, ó. Para esse lado. Que sentimento aqui, pessoal. Opa, opa, opa. 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 Eu não posso me perder aqui, hein. E olha o jeito disso aqui, ó. Eu não posso lhe? Eu não posso me perder aqui, ó. Eu não posso me perder aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, cê é louco? Cara, não sei se é legal, tá entrando aí não, hein, pessoal? Parece que tem um tecido lá dentro, uma roupa, uma blusa Cara, não é legal, porque se tiver um animal, pessoalmente, enroscado aqui, ó Ele só tá esperando eu passar e dar uma bocanhada Deixa eu ver isso aqui Opa, estralou aqui ao lado Só que deveria abrir pra fora, ou sei lá, se é pra dentro Olha isso, pessoal Sem chance, eu não passo aqui nesse espaço, ó Eu vou tentar pôr o braço aqui Opa, 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 tchau, tô tocando em mim aqui Tchau, tô tocando em mim aqui, cara Ui, ah, cara, tô assombrado aqui no lugar Tô assombrado Ai, minha vossa Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, pessoal Dá uma olhada nisso, cara Olha isso, olha isso Por favor, por favor, por favor, por favor... Como eu falei para vocês, pessoal, é difícil passar aqui com o colete. Eu vou pegar o aparelho aqui, só que eu já vou estar finalizando o vídeo, ok? Só para ver se eu consigo relatar algo para vocês aqui, certo? Olha isso, olha isso, olha o aparelho marcando, olha o aparelho marcando, olha aqui, olha isso. Eu preciso vir com uma roupa especial aqui, pessoal, porque é muito pernilongo, certo? Ah, é demais! Opa, 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 opa... Escuta isso. Cara, minha cabeça veio a doer bastante aqui, pessoal. Cara, olha o aparelho, opa... Escuta isso. Está me seguindo, pessoal. Está me seguindo aqui, olha. Comunique comigo que há aqui no local. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL